Seja bem-vindo ao canal Dômeus e PJ Informática. Você olha nessa câmera aqui, nesse buraco aqui. É verdade. Pra não ficar tipo um vez. Oi, tô falando com você aqui, ó. Então, mais a grande, o triângulo das mercadorias aí. Ah, eu digo que lá é um buraco negro. Tudo que cai lá, nunca mais volta pra sair de lá só por um milagre, tá? Você já viu aquele vídeo daquele maluco assim? Tava ruim. Não, tava bom. Agora melhor. Parece que piorou. Dá pra melhor. Consertei aqui. A dica ia mudar melhor, já tava bom. A dica ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. É, lá é desse jeito. Você, ah, nossa, tá chegando. Que Deus do céu. A Varzagande não dá nem um dia de lá pra cá. Dá algumas horas pra eles estarem chegando com a sua encomenda ali. Nossa, bateu lá. Às vezes bate por uma semana, 15 dias. Você não entende isso. Isso aí era antes. Agora tá pior. Ah. Não, agora tá com o seguinte problema. Houve uma greve ali em Varzagande. Mas pra ver por causa do áudio. E olha só o que que aconteceu. Lá morreu um funcionário pela doença do pombo. Lá. Eu fico imaginando as condições que eles estão trabalhando lá. Porque, poxa, o Correios é uma empresa pública. Recebe um rio de dinheiro. E nem infraestrutura pros empregados lá não tem. Isso daí é só um dos pontos. Lá tem vários outros pontos que é falta de investimento ali. E um funcionário morreu por causa de doença do pombo. Lá tava infestado de pombo. E o que que aconteceu? Além da pessoa ter morrido, prejudicou várias outras pessoas. Varzagande, ela é responsável por distribuir tanto pro Mato Grosso, Rondônia e Acre. Então, houve uma enxurrada de três estados. Três estados inteiros passam por lá. E eles pararam, não sei por quantos dias, ao certo. Porque até então eu acompanhei as notícias. Diz que ao dia 5, ao dia 6, essa greve tinha acabado. Vão sindicatos, tudo mais. Fizeram a detetização. Deu tudo certo lá. Pelo menos é o que nós vemos na notícia. Na realidade, sempre é outra coisa. E isso daí, por 5 dias de greve, foi o suficiente pra estar atrasando encomendas de todo mundo. Tem encomenda que tá lá há mais de um mês. Isso que é o negócio. Antigamente já atrasava normal. Tipo assim, sei lá, 10 dias atrasava. Agora, tá demais. Tá certo, o cara morreu, as condições são ruins. Mas é o seguinte, você tá pagando por um serviço. A partir do momento que você está pagando por um serviço, eles têm que se virar pra entregar. Entendeu? Aconteceu o que aconteceu, já se resolveu. Ó a propaganda passando. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Beleza. Aí o que acontece? Você tá pagando por um serviço, então beleza. A solução é o seguinte. Muda pra um outro prédio, alguma coisa assim. Passa as mercadorias e entrega as mercadorias, porque você tá pagando. E outra coisa, o monopólio, cara. Só o Correios pode fazer esse serviço. Você não tem como contratar uma empresa terceirizada. Esse monopólio tá ferrando todo mundo, porque eu, como você está pagando a mercadoria, então você tem que ter a mercadoria. Entendeu? Não tem esse negócio de 30 dias de atraso. Não vira, pô. Outra coisa interessante que eu fiz nesse recurso, tipo assim, há uns 3 meses atrás eu tive esse mesmo problema. Antes de acontecer esse negócio aí, muito antes, acho que uns 4, 5 meses, eu não lembro direito a data certa. Tá anotado em casa. Tem uma opção de você entrar com recurso. Eu vou deixar depois no link da descrição aí, o nome do vídeo. Deixa eu pegar aqui o nome do vídeo. Cadê? Tá lá. Indenização por atraso. Correios. Arroba canal do otário. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês pesquisarem depois qual recurso vocês podem fazer pra entrar e recuperar até 70% da sua mercadoria. Eu, por exemplo, eu tô com 5 mercadorias atrasadas. Então, eu tenho 5 vezes esse 70%. Eu entrei com esse recurso, o Correios pegou e mandou um e-mail assim, ah, não, a gente atrasou sua mercadoria, mas a gente entregou. Tá, e aí? Eu paguei pelo negócio e chegou um 2,5 dias atrasado. Eu acho o seguinte, se todo mundo tivesse consciência e botasse ferrando mesmo, um dos objetivos desse vídeo é fazer isso, porque, tipo assim, a gente tem um modo brasileiro que é aquele negócio, ah, não, tá assim, mas deixa, já, tá tranquilo. É muito conformado com as coisas, e a gente não pode ser conformado com as coisas, porque você tá pagando por isso, você não tá pedindo de graça, tipo assim, eu quis uma encomenda de graça, eu paguei por esse serviço, eu tenho que ter esse serviço. Independente do que aconteceu. Porque se você tá pedindo, você tá precisando. Claro, eu peço peças, eu peço os equipamentos que eu preciso pro meu dia a dia, pro meu trabalho, é algo de necessidade, tem muitas coisas que eu só vou conseguir lá fora, eu não vou estar encontrando aqui na minha cidade. E o que que acontece, a gente depende dessa bendita, dessa empresa, que é um monopólio. Isso é um absurdo. Eu acho que ela deveria ser privatizada, porque eu não sei o que acontece. Você tem que acabar com um monte de, tipo, tem muito desemprego, entendeu? Exatamente. Ia gerar muito emprego. Você teria uma empresa concorrente, que ia gerar muito mais emprego para as pessoas que estão desempregadas, e você teria um ganho muito grande de desempenho de serviço. Por exemplo, como não tem concorrência, o cara fala assim, ah, foda-se, vou tocar o barco do jeito que tiver. E outra. Só quando você tem concorrência mesmo, você tem que se virar para trabalhar. É uma empresa pública. Fazendo ou não fazendo, eles vão estar recebendo os recursos deles, não pagam imposto nem o exemplo de tudo, não tem concorrência, e é público. Aí você tem que mexer com telefonia, né? Meu Deus do céu. O dinheiro cai naquele buraco negro. O dinheiro cai naquele buraco negro e vai embora, entendeu? A estrutura é ruim, não tem investimento, os funcionários trabalham em condições péssimas. Eu, sinceramente, sou a favor da privatização dos correios. Por quê? Eu, sinceramente, só consigo entender que uma empresa privada consegue entender o que é lucro e o que é prejuízo. E ela sabe o que vai tomar prejuízo se não estiver atendendo bem o cliente. Se tivesse concorrência, o que ia acontecer? Ia ter uma briga pelo melhor serviço possível. Quando a água bate na bunda, o cara aprende a nadar. Ia ter briga por serviço, ia ter briga por melhor serviço. O seu celular pra mostrar. Olha pra você ver o post que eu fiz no Facebook e olha o que que deu. Com certeza. As pessoas colocam a boca mesmo pra dizer o que que acontece, ó. Olha aí o que tá acontecendo. Varsa Grande. O triângulo da remula das mercadorias simplesmente some. Parabéns, Correios. Parabéns! Olha lá. Você deve ser curtido. Agora vamos com um comentário aqui pra você ver. Tem um monte de gente. Tenso. Vai vendo aí, ó. Tá um inferno isso. Eu tenho duas encomendas que estão com atraso de mais de sete dias. Ó. Só tenho três que estão em status. Simplesmente não chegou a unidade. Foca em 34 dias. 34 dias de atraso, véi. Vai vendo. Imagina. As minhas estão assim também. Olha o que mais que tem aqui de comentário. Cara, todo mundo puto, véi. Olha aqui, ó. Encomenda não chegou na unidade. E olha, todas as minhas encomendas estão exatamente assim. Aqui, ó. Esse link que tá aqui, ó. Depois se quiser procurar no Facebook lá e ver. O... O menino tá falando sobre a questão da doença do pomo também. Beleza. Ó. Olha o tanto de reclamação que tem, cara. Ou seja, não é só eu que tô passando por esse problema. É você também. Aí pensa só no dilema. Fica lá dizendo que não chegou a unidade. E você não quer... Você não consegue saber se foi extraviado, se se perdeu ou o que que aconteceu. Aí você fica naquele dilema. Poxa, já extraviou. Eu vou ter que ter toda aquela dor de cabeça pra conseguir reaver isso. E ainda vou ter que pedir outra. Eu não sei o que que eu vou fazer. E se eu pedir outra, vai cair nos correios de novo. Não tem como. Inferno é esse. Não tem como pedir transportadora. Você depender de uma empresa que não tava cagando pra você. Um produto simples, um produto pequeno na transportadora dá quase 200 reais. O que que acontece? É imposto, é transporte. Não tem como a transportadora competir. Você vai pagar um frete de 30, 40 reais. 30, 40 reais é dinheiro. É dinheiro. Com certeza. E ainda, quando você paga esse valor, a bendita da encomenda não vem e aí você ainda fica a respeito do correio. Mas isso, eu pego um Sedex. Vamos convenhar que o Sedex é caro. É absolutamente caro. Eu acho que não tem um Sedex de 100 reais. Você pode pedir uma coisinha assim, um ovo pelo Sedex, que vai em mais de 100 reais. E olha, por uma diferença pequena de preço... Você viu que eles cancelaram aquele Sedex 10? Eles cancelaram? Lembra do Sedex 10? Não, chega nunca. Não tem como. Eles cancelaram o Sedex 10. Não tem mais. Eles vêm com a propaganda. Olha, a gente está em Rondônia. É um estado que não está no centro? É claro. Está lá no canto do Brasil, mas não é o estado mais isolado do mundo. E o Sedex, quando a gente vai fazer o pedir de alguma coisa, demora, bendito, sete dias. A propaganda é três. O que acontece? É, três dias, quase igual ao parque, era para sair, né? Se o correio funcionasse de verdade, você quase não chega nunca. Três dias não chega nunca. Jamais chegará. São sete dias, chega aqui no mínimo, entendeu? Aí, se tu pega um parque, é quinze dias para poder acelerar. Mas é aí que está a questão. A gente não reclama. A gente simplesmente fala, ah, foda-se. É isso que dá, né? É isso que a gente tem. Mas a gente sabe que se a gente pegasse um carro para ir daqui em São Paulo, em média de três a quatro dias, isso dormindo regularmente, viajando das oito horas até às seis da tarde, dormindo no hotel, no máximo em quatro dias a gente estaria chegando em São Paulo. Isso daí de carro, entendeu? Numa velocidade bem tranquila. Poxa, o correio consegue fazer o problema. Eu acho que antes de dar esse problema, sabe o que eles faziam? Esperava dar um lote gigantesco. Falei assim, vamos juntar um lote gigantesco. Eu imagino que seja assim, não tenho certeza. Mas pela lógica, pela demora, faz o seguinte. Antes de dar esse problema no negócio dos pombos, eles juntavam um lote muito grande para depois despachar. Mesmo que você tivesse pagado na data certa, recebido de esse dinheiro, porque tipo, você já pagou ou já era, já está pago a mercadoria. Então, os caras que eles devem fazer, juntar um lote muito grande e uma dessas aí se lascaram porque já tinha um lote muito grande, deu esse problema, entendeu? Foi só agravando a situação e é um problema sério. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar a segunda pergunta aqui. O que fazer para resolver esse problema? Eu já estou entrando contra os recursos contra. Eu entrei com esse recurso e ele falou assim, não, a gente entregou sua mercadoria atrasada, mas entregamos. Então, isso eu não vou aceitar. Eu vou correr atrás do meu direito. Se você está vendo esse vídeo e tem uma solução melhor para esse problema, deixa nos comentários embaixo aí. Se todas as encomendas que eu fiz estão atrasadas e já estão fora do prazo, eu vou entrar com recurso. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso, porque se ela consegue, se todo mundo reclamar, se ela tomasse mais prejuízo e visse que as pessoas que estão com as encomendas atrasadas sabem dos direitos e sabem brigar, eles tomariam atitudes melhores. Com certeza. Então, corre atrás do seu direito. Vai ter o vídeo ali na descrição. Canal do Otário, excelente canal. Eu indico muito para quem quer ter uma visão melhor do que as coisas que acontecem aqui no nosso perfil. Para não ser feito de otário, né? É totalmente ao contrário do negócio. Você quer saber dos seus direitos de cidadão brasileiro? É igual aquele negócio do banco. Você já fez o seu negócio do banco? É, taxa mínima, não? Como é que era? Exatamente. Eu tinha aquelas contas corrente, aquela bendita daquela conta corrente que estava comendo um montante todo mês. Eu achava que por semana, às vezes era 12, às vezes 30, 12. Doze, o banco estava comendo 50 reais cada conta corrente. Era por semana, tipo assim, se eu fizesse qualquer coisa, pronto, cobrava. Ou se eu não usasse a conta, cobrava. Cheguei. Conta de serviços essenciais, fala, né? Cheguei lá na caixa. A sua conta, por exemplo, o Banco do Brasil, era corrente e... Conta corrente e conta poupança, fala? Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, falei com a moça, eu quero tornar a minha conta de serviços essenciais. Não mudou nada, a minha conta continua a mesma coisa. As duas contas, corrente e poupança, eu não pago mais as taxas. Exato. Essas taxas estão tipo o guimelho automático. E se você não reclamar, meu amigo, vai embora. É igual, por exemplo, as contas das operadoras vêm para você. Se você viu que o preço está errado, mesmo assim pagou, já era, meu amigo. É cobrança indevida. É cobrança indevida. Estou te cobrando por algo que você não está usando. Exatamente. Isso é errado. É igual que eu sei com a minha conta. Mas, tipo assim, é uma coisa que a gente não está ligado. A gente olha na conta, às vezes, na fatura... Ah, sei lá, 12 reais. Agora, na outra semana, 15 reais. E você é só mais um, tá? Você é só mais um. Quantos milhões de contas não tem um banco? Eu acredito que uma cidade, pelo menos, eu acho que pelo menos 50% a 80% da população... Todo mundo tem conta. Estou falando de crianças, até adultos, até velhos. Vai ter conta. Com certeza. E a maioria deles, como está desinformado disso aí, vai continuar pagando essa dente ataca. Com certeza. Quantas mil pessoas pagam esses 12, 15 reais? Sabe o que acontece? Tipo assim, se você for ir lá e pedir para abrir uma conta de serviços essenciais, eles não abrem. Não. Porque não é lucro para eles, o pessoal do banco. Exatamente. O que você tem que fazer? Você tem que abrir uma conta normal, depois de um tempo você vai lá e muda para a conta de serviços essenciais. Você não vai deixar de usar o aplicativo. Vai funcionar tudo normal. A diferença é que você não vai estar pagando uma porcaria, um monte de taxa. E outra. Você vai fazer uma transferência, você tem um limite médio de 4 transferências por mês. Se você for fazer mais do que isso, você paga 1 em pouquinho, 2 reais por transferência. Então vale a pena. Sim, mas aí você está pagando para o serviço que você está fazendo. Agora não está no automático para te levar dinheiro. E o que acontece? Você vai pegar uma cesta de serviços, para você estar pegando serviços essenciais, você vai estar comprando um pacote de transferências, cheques. E são muitas coisas que você não vai utilizar no seu dia a dia. Então se você não usa, cancela. Não joga seu dinheiro no lixo não, porque está difícil para ganhar. É fácil não. Então, finalizando o vídeo por aqui. Agradeço por você ter visto o vídeo até aqui. Vai ficar mais dois vídeos na descrição, não esqueça. Vai ficar os links que eu falei na descrição. Acesse o Facebook lá também. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho